Ian Matos nasceu em Belém, Pará. Ainda criança, aprendeu a nadar e começou a praticar saltos nos rios da região. Anos mais tarde, tornou-se atleta em um projeto social do Clube Tunaluso, que oferecia vagas para a comunidade local. Ele queria natação, mas não havia mais vagas. Contentou-se com saltos ornamentais, quando viu que os treinamentos tinham água, coisa que gostava muito. Daí em diante, tornou-se um dos grandes nomes do Brasil nos saltos ornamentais. Em 2011, participou dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ficando em quarto lugar no trampolim de 3 metros sincronizado. Em 2014, foi para o Rio de Janeiro para treinar com a técnica da seleção brasileira e se aperfeiçoar ainda mais. Participou dos Jogos Olímpicos de 2016 e também participou dos Jogos Pan-Americanos de 2011, Jogos Pan-Americanos de 2015, Jogos Pan-Americanos de 2019. Ian autoafirmou sua sexualidade um pouco antes de se mudar para o Rio de Janeiro, em 2014, e desde então tem participado ativamente, tanto quanto o esporte permite, dos debates que envolvem as questões LGBTQIA+, principalmente no esporte, e segue treinando em busca de mais conquistas.